Atenção emissoras da rede CBN, dentro de poucos segundos a BBC dará início a transmissão do boletim de dois minutos pelo mundo. Bom dia, Natália Passarinho com as últimas notícias. A Universidade de Medicina do Japão, acusada de sistematicamente discriminar candidatas mulheres, admitiu que realmente fez isso e por muito mais tempo do que se esperava. Para limitar a entrada de mulheres, a Universidade de Medicina de Tóquio reduzia as notas delas no processo de admissão e aumentava as dos homens. A prática começou em 2006. Segundo a imprensa japonesa, a discriminação se baseou na crença de que as mulheres não cumpririam a jornada de trabalho dos hospitais quando casassem e tivessem filhos. Ainda não se sabe exatamente quantas estudantes foram prejudicadas, nem de que forma serão compensadas. Autoridades prenderam o parlamentar venezuelano de oposição, Juan Requentes, por suspeita de participar do suposto ataque com drones contra o presidente Nicolás Maduro no fim de semana. Outras seis pessoas foram presas também. O presidente defendeu punição máxima a todos os envolvidos. A oposição acusa Maduro de usar o suposto atentado para perseguir críticos ao governo. E o Senado da Argentina vota hoje um projeto de lei que visa legalizar a prática do aborto. A decisão vem na mesma semana em que o Brasil realizou o último dia de audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre a ação que pede que o aborto deixe de ser crime. dos deputados da Argentina aprovou a proposta que libera a interrupção da gravidez até a 14ª semana. Pesquisas de opinião mostram que 59% da população do país é favorável ao projeto, mas o resultado da votação no Senado é incerto. O aborto só é permitido hoje na Argentina em caso de estupro e risco de vida para a mãe. Essas foram as notícias da BBC. O aborto só é permitido hoje na Argentina em caso de estupro e risco de vida para a mãe. O aborto só é permitido hoje na Argentina em caso de estupro e risco de vida para a mãe.